Olá, estudantes! Como estão vocês? Fine. Vamos para a nossa aula de inglês, professor Edvaldo, colégio de mérito. Então, no nosso livro, nós paramos na página 177. Então, na página 177, a questão 6, 6, read this cartoon, leia o cartoon, né? Então, tem o cartoon abaixo, nesse cartoon tem assim. I see you waste your entire life in video games. And yes, and yes, you will eventual, unique, in video games secret live. Então, o que fala aí? Eu posso ver, né? Eu posso ver, né? Ela está prevendo, aí se você olhar tem uma vidente, né? Eu posso prever, eu posso ver que você está desolado sobre a sua vida de jogos, né? De videogames, porque você não conseguiu passar o nível, né? O nível secreto. Lá no finalzinho tem game secret live, o nível secreto. Então, ele falou, e é, as pessoas que fazem esse tipo de previsões, eles sempre procuram o que você gosta, né? Então, a vidente, ela está usando o fato que o personagem joga muito videogame com a previsão. Então, ele provavelmente, né? Ele irá conseguir acessar o nível secreto do jogo. Ela vai prever, né? Então, vocês podem responder em português ou em inglês. A próxima questão, a questão, na próxima página, 178. Na página 178 tem homework, tarefa para casa. Complete com as palavras, o texto com as palavras da caixa. Então, usa as palavras da caixa. Erei traduzir, né? Para vocês. Turful, significa o que? Animado, ou alegre, perhaps. Possivelmente, wrote, aspel, soul. Resolver, né? Sweet, querido. E vibes, vibrações, voz, vibes, vibrações. Então, vocês irão completar o texto de acordo com a caixinha. A questão 2 já tem um exemplo. A primeira frase, ó, se você olhar. They didn't travel in November. Estará negativa no passado. Aí, vocês irão colocar no futuro, né? They will travel in January. Então, só transformou do passado para o futuro. Esse verbo, antes, está no passado. Então, they went to school yesterday. Vai ficar como na negativa. They won't go to school on Saturday. Então, eu não fui para a escola no sábado. E aqui abaixo, vocês irão colocar só o will, make, só o auxiliar no futuro e o verbo. A questão 3, pede para você colocar relacionado com o calendário. Você coloca primeiro o mês e o dia. Só lembrando que em inglês, você não coloca dia 2, 3, 4, 5, não. Tem que colocar usando os números ordinais, né? Aqui é 90. Então, 19º dia de março. Como que você coloca isso? Você presta atenção. Os três primeiros. Primeiro em inglês é first. Termina em ST. Se for dia 1º, é ST. Então, 1ST. Se for dia 2º, 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 3º, 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 3º. Todos os outros terminam com TH, né? Então, a partir do quarto, todos terminam com TH, né? Então, você coloca 4TH, 5TH e assim vai, sucessivamente. Então, vocês irão colocar de acordo. Aqui colocou março, mas amanhã. Vocês irão colocar de acordo com o mês. Não será exatamente esse março aqui, né? Março. Então, de acordo com o mês. Tudo bem? No livro. Agora, no nosso livro, ele faz um resumo sobre o futuro, né? Na unidade que nós estamos estudando. Então, eu irei colocar um pequeno resumo sobre... O futuro. Nós já estudamos. Será somente uma revisão. Então, vamos aí. O futuro é uma forma verbal, comumente utilizada para expressar eventos que ainda não aconteceram. Estamos estando situados depois do ato da fala ou da escrita. Então, fatos que não aconteceram no futuro. Ele expressa fatos e acontecimentos que provavelmente ocorrerão. Então, aqui tem uma plaquinha ao lado. Passado, presente e futuro. O futuro simples, em inglês, ele é construído pelo verbo modal, mas auxiliar, né? Will. Pelo menos em comum. Pelo menos comum shall, né? Então, pode ser shall também, mas nós não iremos usar esse modal verbo agora. As três formas são afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa, você usa primeiro o sujeito, depois auxiliar will, verbo e complemento. Então, um exemplo que tem aqui, I will follow you. I will follow you. Eu te seguirei. E assim vai, né? Na negativa, você pode colocar também da forma contraída. Aqui abaixo, ó, tem uma frase. Você coloca essa vírgula que é chamada de apóstolo. Então, essa é a forma reduzida de will. A forma negativa, você acrescenta note após o verbo auxiliar, né? Então, você coloca o note. Pode ser want, so will not. Podemos fazer a forma contraída, né? Want ou will not. I think I will not travel. Eu acho que eu não viajarei. I want travel tomorrow. Eu não irei viajar amanhã. Então, essa é a forma negativa. Na interrogativa, will vem no início da frase. Então, só inverte. Will you go? Will you go? Você vai ir? Ou você irá? Tanto faz. Will she win? Ele vai vencer? Ele vencerá? Então, essas são as formas contraídas. E nós temos as expressões. As expressões de tempo que usamos no futuro. Tomorrow, amanhã. The day after, tomorrow. Depois de amanhã. Next week. Próxima semana. Next weekend. Próximo final de semana. Next month. Próximo mês. Next year. Próximo ano. Então, quando uma frase vem assim, normalmente, ela já estará no futuro. Como no passado também. Nós temos os marcadores que vocês já estudaram. Então, essa é a nossa revisão. Responda as páginas que passei. Bye. Have a nice day. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.